Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vindo aqui no nosso canal no YouTube Roberto Rodrigues, professor Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal Tô aqui com você, fazendo algumas gravações aqui de tanta coisa legal que vem ocorrendo aqui na maratona da reflexologia podal Eu fiz um post, tô fazendo alguns posts aí no Instagram, o pessoal tem respondido com tanto carinho, com tanto apreço E essa nossa amiga, a Paula, ela respondeu assim, excelentes resultados para minha pessoa, acordei sem dor nenhuma, incrível, né? Deu algumas risadas, estou super aliviada, pois foram muitos dias, né? Sobre dores, alguma coisa a mais que ela falou Então, muito feliz, e aí depois do comentário dela, outras pessoas chegaram também, deixando também o seu comentário, né? Algumas respostas, vamos ver quem mais comentou aqui, ó A Rose, estou participando e amando, sem dores nas costas, que legal, parabéns A Paula veio participar também, a Paula comentou assim, eu recomendo, é simplesmente gratificante E com resultados benéficos para a saúde corporal, gratidão, obrigado, obrigado Uma outra colega aqui deu um, eu amei, né? Que bacana Deixa eu deixar um coraçãozinho já para o pessoal que comentou aqui Deixa eu deixar um coraçãozinho aqui Aqui é a Josefa, eu estou participando e amando, quem mais é um coraçãozinho? Isso, deixa eu deixar um coraçãozinho para todo mundo aqui A nossa amiga aqui deixou alguns emojizinhos para mim, deixaram para ela também A Jose comentou assim, estou amando as aulas Foi muito bom ver a diferença entre a primeira massagem no pé direito e o pé esquerdo Ainda sem a massagem Sem contar que aliviou as minhas dores na fascínio plantar Que legal, que legal, Jose, parabéns, Jose, né? Jose Carvalho A outra colega aqui, a Rosa, deu uns coraçãozinhos, emojizinhos para mim, obrigado pelo carinho A Val Reflexologia, eu já atendi um cliente, professor, que legal, parabéns Fico muito feliz também pelo seu sucesso A Pathy comentou assim Participei da primeira e a segunda, estou amando, legal, que maravilha Eu estou adorando também entregar para vocês tanto resultado, tanta informação A Nilza, eu assisti o primeiro e o segundo dia, estou gostando muito Legal, parabéns, sucesso para você, vamos em frente A Lucy, Lucy Lene, que aula maravilhosa Quanto conteúdo, vai me ajudar muito, legal, deixar um coraçãozinho para você também Obrigado, seu comentário A Jaqueline, muito obrigado pela sua aula de ontem Há muito tempo não dormia tão bem, olha que legal Ajudando muitas pessoas aí que também sofrem e passam por um quadro aí de insônia Lembrando que foi uma única massagem que ela fez E olha o resultado que ela teve, parabéns, Jaqueline A outra colega aqui, a Ivone Ivone, ela comentou assim Melhorei muito com a massagem de ontem Que legal, Ivone, parabéns, parabéns Um coraçãozinho para ela aqui Nossa, quantos comentários Poxa, muito feliz, vamos lá Lembrando que a gente está, eu estou comentando aqui o efeito, o resultado Da maratona da reflexologia podal Lembrando que a gente ainda está no meio da maratona Tem muita coisa para ver ainda aqui na maratona para você Então continue com a gente Lembrando que o link da maratona, se você não está participando Aqui abaixo tem o link, clica nele e você vai direto para a maratona Doutor, estou triste Eu não assisti as aulas que eu estava doente com covid Oi Maria, espero que você possa se recuperar plenamente da covid E assista a gravação da maratona Lembrando que a gravação da maratona Ela fica até domingo Domingo até meia-noite Fica lá disponível para você assistir Depois todo o conteúdo vai sair do ar Legal, deixa eu fechar, dar um joinha aqui A Adelaide comentou assim Nossa, melhorei muito Minha coluna, gratidão por você nos ensinar Que bom Adelaide, que bom Meu intuito realmente é entregar o máximo de conteúdo O máximo de resultado para vocês E assim você vai ter aí como entregar esse resultado também Para as pessoas que você ama Para as pessoas que estão aí do seu lado E quem sabe fazer da reflexologia Ter na reflexologia uma renda extra Se for esse o seu desejo Se for esse o seu intuito Aqui na maratona Estou muito feliz com todos os resultados Deixar um joinha para você aqui, um coraçãozinho Quem mais comentou aqui? A Pia Santos Deu uns emojis para mim Obrigado Quem mais comentou? Vê quantos comentários A Edmar Melhorei 9% das dores nos pés Obrigado Mais tarde estarei lá Então aqui eu pedi para as pessoas darem uma nota de 1 a 10 Uma nota de 1 a 10 Ela deu a nota 9 Então seria 90% de melhora Obrigado Edmar Que legal A próxima Vou deixar um joinha para ela também aqui Isso agora Yolanda Por que aprendi com você Que em alguns casos não pode O que você me diz Professor Deixa eu ler de novo Porque eu não li direito Por que aprendi com você Que em alguns casos não pode O que você me diz Professor Acho que ela está comentando Sobre as contraindicações Tem uma aula aqui da maratona Que eu falei muito Das indicações E das contraindicações Está gravada Então assista a gravação Que você vai ter uma compreensão maior Do que é tudo isso aí E lembrando que a gente tem técnicas Tem três técnicas pelo menos Que você pode estar aí utilizando Em clientes que possam estar passando Por um quadro de contraindicação Aparecida diz Eu estou amando Legal Aparecida Obrigado Dores Nossa Dores T Estes Matilde Estou muito feliz Com a minha melhora Que legal Parabéns Muito sucesso para você Rosa Rosa comentou assim Professor Boa tarde Estou a adorar as aulas Não perco uma Hoje será a terceira E logo estou ansiosa Para assistir Sempre Grande abraço Beijinho Para o professor Roberto E toda a sua equipe 100% Gratidão Obrigada Eu acho que a Rosa Ela é portuguesa A gente percebe o jeito de falar O pessoal que manda beijinho É uma característica dos portugueses Então beijinho carinhoso Para você também E vamos em frente Vamos em frente Quem mais aqui Será que tem mais comentários Vamos ver se tem mais comentários Aqui Tem mais comentários Aparecida Maratona Está 10 Legal Obrigado A Leige Estou melhorando a prática Com seus ensinamentos Que bom Muito feliz Muito feliz A Lorene 10 Tudo Tudo As suas dicas Gostou muito Das nossas dicas A Yolanda Para mim Foi ótimo Dormir bem Sem dor Tenho dor Tenho dor no ombro direito E no cotovelo E nas articulações Está tudo inflamado Foi uma benção Então ela teve a melhora Pela auto aplicação Que ela fez na aula De auto aplicação Parabéns Yolanda Sucesso para você Lembrando que eu estou comentando aqui As reações dos nossos alunos Que estão fazendo a maratona Da reflexologia podal Junto com a gente A Yolanda Tem mais um comentário dela aqui Ela disse assim Minha sobrinha é cadeirante Tem 33 anos Não anda Ela tem edemas nas pernas Posso fazer reflexologia nela? Sim, você pode Mas eu vou pedir para você Assistir a aula Que eu falei sobre as indicações E contra indicações Para ver Até onde você pode avançar No caso da sua cliente Tá bom Que é cadeirante Quem mais aqui? A Adelaide Acabei de fazer a reflexologia podal No meu netinho Ele tem 7 anos E o intestino preso Passou uns 30 minutos Ele correu para o banheiro Fiquei muito feliz Que legal É isso que eu sempre comento com vocês Reflexologia podal Dá resultado praticamente Que instantâneo Seu netinho aí Tava com o intestino preso Tava tudo meio parado Tava tudo meio esquisito E com a massagem Você comenta aqui Que em 30 minutos Olha aqui Em 30 minutos Ele correu para o banheiro Fiquei muito feliz Parabéns Adelaide Imagina você aprendendo Tudo aquilo Que a gente tem para ensinar Em nossos cursos Seja muito bem vinda Adelaide comenta aqui Mais uma vez Estou amando as aulas Só fiquei triste Porque não pude fazer em mim Tive trombose Há pouco tempo Isso Então no caso Quem tem trombose Tá num quadro de contra indicação Mas lembra Lembra que tem a segunda aula Da maratona Que eu falei das indicações E contra indicações E eu dei para você aí Três técnicas Que é possível você estar utilizando Para contornar essa questão da contra indicação Ou seja Todo cliente É possível você dar um atendimento E se você está nesse quadro aí Assiste a gravação da segunda aula Que tem lá as indicações Que tem lá as indicações Contra indicações E três técnicas Que você pode estar fazendo uso aí Estudando as técnicas E ver qual aquela que se encaixa Para você Para que você possa Receber o seu atendimento Tá Legal Nossa Quanta gente comentou Obrigado Obrigado Tem muitos outros posts aqui Muitos outros comentários Depois eu vou fazer uma outra gravação Sobre as outras postagens Nossa Esse aqui Tem mil e doze comentários Que legal Esse aqui é um post aqui Para você clicar E participar de um sorteio Que bacana E tem outros posts aqui Pessoal comentando bastante Olha eu aqui com o zóio arregalado Então seja você muito bem-vindo Seja você muito bem-vinda Na Maratona da Reflexologia Podal Me segue nas redes sociais Se inscreve aqui no canal no YouTube Deixe seu comentário aqui também no vídeo Se você está na maratona E o quanto você tem melhorado É importante que você comente Para que a gente possa Direcionar cada vez melhor Os nossos trabalhos Obrigadão Seja sempre muito bem-vindo Seja muito bem-vinda E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Até mais Tchau Tchau